Bom dia Drops Jogos, aqui é o Paulo Araújo E a gente está com o unboxing do novo aparelho celular Galaxy Z Fold 6 Vamos dar um lacradinho aqui na caixa Vamos abrir aqui para ver o que Olha o que interessante dentro dele Opa, esse negócio aqui é forte Espera aí Será que ele... Ah, bom É bom que as coisas vêm com instruções, né? Pronto, já foi um Já foi o segundo E agora a caixa está aberta Não precisa nem de canivete Nem de lâmina para isso Uau, ele já vem aberto Opa, ok Não, espera aí Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco Né? Primeiro temos aí o celular na nossa mão E olha que sensacional É bom que ele já vem assim, né? Aí não tem risco nenhum de danificar a tela enquanto a gente está transportando Ixi, espera aqui Minha câmera desfocou Legal Oh, pronto, voltou Então... Uh... Vamos ver Ok Tela lisinha Dá para sentir um pouco a dobra Mas... Tá bem, bem legal mesmo Aí você pega ele Olha eu aqui, ó E... Dobra ele Isso é surreal Não dá para... Eu não vou ficar confortável com isso nunca Mas tudo bem Então o nosso celular está aqui do lado Interessante como ele não é muito maior Em termos de... Por conta dessa abertura Eu estou aqui para comparar Com o meu telefone celular Que é um... 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 Eu esqueci o modelo dele Poco Poco X5 Pro Mas... Eu gosto mais desse formato É... Mais vertical Porque é mais fino Fica melhor no bolso Temos aqui mais uma película Agora sim Agora o celular está... Preparado para... A gente começar a usar ele E... Os acessórios aqui Que... Vem com ele Vamos ver Bom... Aqui não tem mais nada nessa caixinha Então... O nosso carregador E... Aqui dentro Provavelmente Manual Um... Alfinetezinho Para colocar o chip Um cabo USB-C Macho-macho Para poder... Carregar o celular Nossa... Que estranho Bom... Eu vou separar isso depois E aí... É... Nosso... Manualzinho Com o selo De anúncia da Anatel E o... Ô rapaz Pronto... O alfinetezinho Para poder tirar E colocar o chip nele Eu acho que é isso Não temos muito mais coisa Que vem com Que acompanha o aparelho Eu vou ligar o aparelho Para dar uma testada Baixar alguns games Ver como é o desempenho dele No geral E aí... A gente vai gravar mais vídeos No futuro Para falar um pouco mais Sobre o desempenho dele Sobre como é... Usar ele para... Games Trabalho E produtividade Que é o... O verdadeiro assunto ali Da Samsung Tá certo? Muito obrigado aí Pela sua atenção Muito obrigado pela audiência Tenha uma boa... Um bom resto de dia gente Bye bye E aí...